Já te esqueceram todos neste mundo? Só eu, meu doce amor, só eu me lembro Daquela escura noite de setembro Em que da cova te deixei no fundo Desde esse dia, um látigo iracundo Açoitando-me está, membro por membro Por isso que de ti não me deslembro Nem com outra temeço ou te confundo Quando entre os brancos mausoleus perdido Vou chorar minha acerva desventura Eu tenho a sensação de haver morrido E até, meu doce amor, se me afigura Ao beijar o teu túmulo esquecido Que vejo a minha própria sepultura E até, meu doce amor, se me afigura E até, meu doce amor, se me afigura E até, meu doce amor, se me afigura